Olá Brasil Notícias, tô de volta, sou Rio Glei Fagundes, hoje é 19 de março de 2020, na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria, gente, aqui tem um vídeo que não dá pra me passar aqui, hoje vocês viram mais cedo, foi uma briga danada, bom, ela ganhou, eu perdi, tive que trazer aqui mesmo, né, eu ainda vou dar um jeito, ainda dou um nó nela. Bom galera, é o seguinte, o pau cantou no programa do Ratinho, pois é, a giripoca piou e o Ratinho não deu moleza. Bom, curta o nosso canal, gosta do nosso trabalho, na descrição do vídeo você encontra a conta bancária, quem quiser nos ajudar, dá uma forcinha ao canal, a gente agradece muito a quem tem ajudado, tá bom? Pessoal, é o seguinte, você não pode, assiste o vídeo que tá valendo. Bom, vamos usar a matéria, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto e vamos lá. Ratinho defende Bolsonaro e ataca a imprensa, vocês não falam tanto de respeito? Então respeitem o voto. É uma boa pergunta, né? Na noite desta segunda-feira, 16, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, saiu em defesa do presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, no SBT, durante seu tradicional programa na emissora. Ratinho salientou que o presidente tem recebido duras críticas da oposição e da extrema imprensa. Para o apresentador, o presidente tem resistido bravamente. Bolsonaro foi duramente criticado após cumprimentar apoiadores durante a manifestação pro governo, que aconteceu no último domingo, 15. Pula aqui rapidinho. Veja só, eu quero mandar um abraço para o meu presidente da república, Bolsonaro. Ele está resistindo bravamente todas as armadilhas que colocam em seu caminho. Eu nunca vi a imprensa bater tanto num presidente como eu tenho visto, disse Ratinho no início de seu programa. Segundo o apresentador, o país está mostrando sinais de melhora. E só não está ainda melhor, porque existem políticos que pensam apenas em benefício próprio. Isso é um fato que a gente atrás aqui todos os dias prova disso, né? Ratinho ainda reiterou que Bolsonaro tem recebido a culpa de tudo o que está acontecendo, de forma injusta, como a bolsa, o dólar, o coronavírus, entre outros. É hora de união. Respeite a vontade de quem elegeu Jair Bolsonaro presidente do Brasil. Respeitem. Vocês não falam tanto de respeito? Então respeitem o voto. Porra! Vociferou o apresentador. Vamos lá, gente. Vamos ver aqui o ratinho virado no ninja. Deixa eu ver aqui. É um dos poucos, mano. Agora de começar o programa, eu quero mandar um abraço para o meu presidente da república, o presidente Bolsonaro. O presidente está resistindo bravamente a todas as armadilhas que coloca em seu caminho. Nunca havia imprensa para ter tanto um presidente como eu tenho visto. Presidente, eu sei que é difícil mudar um estado corrompido, onde muitos dos políticos pensam mais em vantagem própria do que no Brasil. Eu desejo sinceramente que o senhor persista na sua trajetória. As pessoas precisam entender que o presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente, voto na UNA. Goste ou não dele. Ele é o presidente do Brasil. Ele tem um jeito dele que deve ser respeitado. Eu já vi muito estadista que fala bonito, enterrar o Brasil. Quer que eu fale o nome, eu falo. Então, este pessoal que fica procurando picuinha, procurando pelo em novo, querendo combater o nosso presidente, vocês estão prejudicando o país. Nós estamos acabando com o país. Bolsonaro é culpado de tudo. Se o time perde, se o adversário ganha, se chove ou se faz sol, se a bolsa cai, se sobe o dólar, tudo é culpa dele. O mundo está vivendo um período de incerteza e isso reflete na economia global. Aproveitadores de ocasião estão fazendo uma política cafajéstica, com o objetivo de enfraquecer o presidente. E com isso, colocar o Brasil numa rota catastrófica. É preciso reconhecer que o Brasil está melhorando. É hora de união. Respeite a vontade de quem elegeu Jair Bolsonaro presidente do Brasil. Respeitem! Vocês não falam tanto em respeito? Então respeite o voto, porra! Cara, e é porque o ratinho está ficando velho, aí ele está mais calmo. Esse aqui é o ratinho calmo. Vocês têm que ver um ratinho de uns 10 anos atrás, meu irmão. Ali o bicho pegava. Ali tinha café no bule. Esse daqui é o ratinho mais calmo. Mas, gente, o que ele coloca aqui é a mais pura verdade. É a mais pura das verdades. Infelizmente, o Brasil está vivendo isso. Tudo é culpa do Bolsonaro. Nós estamos com o dólar a 5 reais. Você acha que essa questão do dólar está a 5 reais é por conta da economia do presidente aqui no Brasil e do Paulo Guedes? Não, gente. Não tem economia que se sustente numa crise como a gente está passando relacionada ao coronavírus. É os Estados Unidos, é o Brasil. Vocês viram? Ó, pra vocês verem como é interessante. Cadê que o PT fala do que a Venezuela fez? Venezuela decretou quarentena forçada no país inteiro. Ué, mas a Venezuela não é a princesa do PT? Tá lá, gente. Maduro mandou todo mundo pra dentro de casa. Põe cadeado, aperta os ferrolhos aí, todo mundo preso dentro de casa. Quarentena forçada. Tá lá em meio a essa crise. E aí? Não é a princesinha do PT? Na esquerda? Gente, para um pouco e analisa os fatos. Olha o que está acontecendo no país. É simples assim. Simples. Culpar o presidente por causa da subida do dólar é um absurdo. É de uma falta de caráter muito grande. A bolsa deu uma despencada, até teve umas paradas, eu esqueci o nome lá que dá, break, sei lá, não lembro agora o nome que deu, que dá lá quando acontece isso. Tivemos algumas dessas aí, coisa que foi histórico, mas a culpa foi do presidente? Não. Nós estávamos vendo a nossa bolsa batendo recorde, uma atrás da outra subindo. Quando foi que ela começou a cair? Quando começou a se instaurar a crise na China. Depois foi se espalhando para o mundo inteiro estar entrando nisso daí. Você tem empresas parando. Você tem grandes conglomerados parando. É natural que haja um abalo na economia global. Infelizmente, é assim que funciona. Minha sobrinha de novo. Agora, meu almoço que chega já. Já ligo já, já. Então, está aí, gente. Não podemos culpar o presidente por tudo que acontece, não. A gente, é hora de procurar uma saída. Agora, fica aí os aproveitadores que quebraram o país. Que pegaram o país no melhor do auge. Porque quando o PT pega lá o Brasil em 2003, nós estávamos no início do plano real. Estávamos o quê? Há seis, oito, quase... Acho que quase uns dez anos, né? No plano real. Estava perto aí dos dez anos. Enfim, estávamos num momento ótimo. Eles conseguiram pegar um país equilibrado e jogar na miséria. Pegaram um país bom e afundaram. Diz os piadistas de plano. Então, se entregar o deserto para o PT lá no... Se pegar o deserto do Saara e entregar o PT, eles conseguem acabar com areia. Falta areia. É incrível essa turma. Destroem tudo o que pegam. Nós temos um presidente que pegou um país que estava em todos aqueles negócios de conceito de notas. Lá embaixo. Economia, educação, tudo. Hoje o Brasil está se reerguendo. Estamos vendo. E o mais interessante, que ninguém olha. O mundo inteiro está nessa crise. E o Brasil ainda está conseguindo se equilibrar. Ainda estamos conseguindo equilibrar. Está aparecendo dinheiro para a do MEC. Está aparecendo dinheiro na saúde. Então, estão querendo... O presidente está arrumando um jeito de... Disponibilizou 500 bilhões esses dias. O MEC 450. Tem outra pancada aí da economia. 12 bilhões ali para outra coisa. O Brasil, gente, está andando para frente. Essa esquerdalha, ao invés de parar um pouco, pôr a mão na consciência e falar Cara, vamos levantar o país. Vamos erguer isso aí. Não, eles estão aproveitando. Sabe o que eles querem? Eles querem aproveitar essa crise para enfraquecer o máximo presidente para darem um golpe. Só que o brasileiro não está besta mais não. O brasileiro está acompanhando a política. O brasileiro hoje... O brasileiro hoje sabe o que é câmbio. Sabe o que é dólar. O brasileiro hoje sabe como funciona o mecanismo da nossa economia. Cara, o povo hoje está muito mais ligado ao Brasil do que há tempos atrás. É por isso que essa esquerdalha não consegue entender quando o povo sai às ruas em um momento de crise desse, ao invés de atacar o presidente, vão lá defender o presidente. Porque o povo sabe que o presidente está fazendo a parte dele. Está lutando para erguer o Brasil. Mesmo com as coisas desandando, mas o povo sabe aonde está o problema. Antigamente o povo não sabia. Antigamente o povo ia pelo que a mídia dizia. O jornal das oito dizia... E o povo não tinha como buscar informação. Hoje, o jornal... O cara vai na internet, pesquisa aqui e vê... Fala, pô, não, está errado. Isso aqui está errado, não é assim? Por isso que as pessoas estão saindo às ruas, defendendo o presidente. E o ratinho aqui, ele foi incisivo nisso. Uma coisa que ele fala aqui é uma coisa que tem que ser levada em conta. A imprensa fala tanto em respeito. Tanto em respeito. Bolsonaro desrespeita. Bolsonaro desrespeita. Bolsonaro desrespeita. A pergunta é... A imprensa tem respeitado o voto de 57 milhões de brasileiros? E aí? O que vocês acham? Canal Brasil Notícias, gente. Estou indo nessa. Daqui a pouco o meu almoço está chegando, né? Um abraço para vocês. Bom apetite para vocês também aí.